Ok pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no canal, sim, desse jeito aqui que vocês estão vendo, nós estamos gravando Livestream 2, sim pessoal, estamos com áudio, estamos tentando melhorar o canal, colocando áudio em algum vídeo ou outro, não são todos que nesse momento estão com áudio, quando o vídeo não é gravado no PC, mas conforme é possível a gente vai melhorando. Bom pessoal, vamos lá, Livestream 2, aperta qualquer botão, só falta ali a frase, exceto o botão Power do seu videogame, mas tudo bem. Olha, tem um jogo salvo aqui, dia 30 do 10 de 2020, eu particularmente não lembro de ter feito nada, eu fiz também, é pouco tá importando, então, é sim, eu joguei Livestream 2, putz, não lembro, eu acho, você escolheu sacrificar Arcadia Bay? Ok, eu não lembro se eu sacrifiquei um negócio ou não, eu acho que sim, eu acho que sacrifiquei sim. O recurso pular foi aprimorado, agora você pode escolher se deseja pular os vídeos e episódios concluídos, esta opção, a alternativa está na página de configurações de controle, ok, então, vamos ver aqui, tá, nós temos o episódio 1, 2, 3, 4, 5, todos os outros estão com etiquetinha de comprar, extra, vamos ver o que tem aqui, créditos, escolhas, tá, a gente vai aqui em novo jogo, vambora, pelo que parece que a história vai ser bem diferente do 1, né, não vai ser a protagonista dos meninos, acho que vai ser o contrário no 2, eu não lembro de ter jogado, se joguei foi muito superficial, então, vamos, tanto que agora eu estou trazendo aqui para vocês o jogo, Demole, esse jogo ele já foi do Xbox Game Pass, atualmente não é mais, mas, vamos lá, a primeira temporada, o primeiro capítulo ele é gratuito, pelo menos, é, para Xbox One, acredito que para Playstation também esteja, PC também, sei lá, PC não tem muita certeza não, mas para PS4, Xbox One, isso aí eu já tenho mais certeza que tá de graça, eu não posso lá na loja, pessoal, é, mostrar pra vocês se o jogo ele já foi, se ele, eu posso baixar o 2 ou não, quanto que tá, ou quanto que não está, por causa que se eu for lá, ele vai parar de gravar, então, já começou o jogo aqui com, em outubro de 2016, dia 28 de outubro de 2016, parece aquelas gravações de VHS antiga, oh, shit, now, officer Matthews, I've got a 1010 in progress, 1452 Lewis Avenue, I'm gonna need backup, copy that, all backup available, he didn't enjoy anything, it's gonna be alright, on the ground! Que pena? . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Apenas que o jogo já está começando a começar ou já está indo para o final? Não tenho ideia. Mas para o jogo, acho que teve muita pouca pergunta. Teve mais missão, mais jogo do que a narrativa. Não sei como vai ser nos outros 4 capítulos, ainda mais que o Julio não está mais com Game Pass. Mas esse primeiro capítulo continua gratuito, então não chegou a vez dele. Ele está mostrando a trajetória deles. Agora sim, está começando talvez com o Daniel no irmão, o menor. Alguns defeitos do tempo, que é a sujeira no rosto. Mas para 2 dias não teve nenhum dano, então... Não teve nenhum amarrotado na roupa, mas que é difícil. Dock, o que? O que foi o signo? Que detalhe? O Live Streaming era cada um menu e mais um jogo inicial. Estamos lá ainda? Mano, pariu! Você sabe o que? Você não é capaz de dizer isso. Mais uma vez. Sim, senhor. Você será o primeiro a saber quando chegarmos lá, ok? Estou cansado e fome também. Escute. Isso parece ser um lugar perfeito para reclamar. Eu acho que não somos as primeiras pessoas a ficar na noite. É louco. Não tem ninguém aqui. Você não pode ver nenhum carro. Nós vamos acampar aqui. Certo, capitão. Oh, olha! Uma carro aqui? É um jogo narrativo, né? É um jogo... ...de FPS. O que você encontrou? Vá! Vá! Tem um choco choco crisp bar! Na borda da caixa! Sim, eu vejo. Você sabe que eu amo choco crisp bars. Eu não tive uma em um milhão de anos. Sim, certo. Mais de dois dias atrás. Vamos. Podemos, por favor, por favor, por favor... ... pegar uma quando pararmos no próximo. Por favor. Eu prometo. Sim! E você pode secar com um choco frio 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 mais tarde, ok? Mas eu estou com medo. Apenas... ... não come de mim. Agora nós podemos ver onde estamos. ... Uh... ... há um rio próximo. Deve ter sido uma grande estima. Uh... ... um pão. ... não soa bem. Tá, agora eu vou meter o pé. ... como quem alguém vai pagar no meio do Nordic. Uh... ... gross. ... roadkill. Come on, Daniel. Não olhe. Não é verdade. Não. Não, não é verdade, Daniel. John? Olha o quão grande essas árvores são. Uh... ... isso é só porque eles precisam do sol. Além disso, eles nos protegerão da chuva. O que se eles não? O que se eles... ... nos atacam? Você não é Sr. Minecraft? Eu pensei que você gostaria da floresta. Eu assisti você construir cidades gigantes de fogos. Eu fiz. Eu construí as maiores cidades de qualquer lugar. Uh... Eu posso usar minhas peças para cortar um pouco de ar. Então nós podemos construir uma base secreta. ... ... grafite? Aqui? Não exatamente. É chamada uma briguinha. E as pessoas costumavam colocá-los para dar direções. Como o DBS? Sim, claro. Só um pouco mais antigo. Ótimo! Vamos seguir! Se apenas o pai estivesse aqui... Deixe pensar nisso. Onde estamos indo? O rio deve estar um pouco mais longe. Vamos olhar por aqui. Esse lugar é incrível! Sim, é meio legal. Não estamos tão desesperados ainda. As pessoas escrevem alguma coisa estúpida às vezes. Posso gostar de uma, por favor? Não estes. Vamos lá. Estou carregando. Um não vai funcionar. Sim, pode. Você melhor ouvir para mim. Picnic e piscina. Bem, eu acredito que ninguém vem aqui para picnicar mais. Bem, isso é bom para nós. Sem campos? Uh oh. Não se preocupe. Ninguém vai nos encontrar aqui. Não feed... Ou disturbar os animais? O que? O que tipo de animais? Como... Peus? Ou cootas? Ou... Ou... Esquirlos. Rábis. Crotos. Crotos. Apenas... Não se preocupe e eles não nos preocupe. Eles são muito mais preocupados de nós do que nós somos deles. Se eles estão ansiosos, nós estamos ansiosos. Ok. Vamos lá. Não se preocupe. Vamos lá. 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 Mano. Se eu tivesse uma caça, nós poderíamos construir uma cidade fora dessa forresta. Vamos lá. Venha ver isso. O que? O que? Beleza. Não vamos levar o Guashni. Não vamos brincar de esconde-esconde. Uhuh. Raccoon! Ele é tão lindo! Ha! Esse raccoon vai se separar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. 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 Esse raccoon tem que se separar. Os raccoons são muito mais inteligentes do que nós. O que se esse raccoon é relacionado ao... ...to aquele que está na rua? Ei. Não pense em coisas assim. Talvez eles eram irmãos. Como nós. Isso me faz... Eu não quero sair daqui. Aqui. Nós temos que encontrar um palco. O que? Como uma vina poderia fazer isso? Uhuh. Eu estou falando sobre Minecraft. Ei! Tem outro aqui. Ei! Eu acho que esse caminho leva ao rio. Vamos lá. Ah! Aquele era um parque frio! Não. Ah! Isso é um grosso! Você ouviu isso? Se não tem coisas que iria ficar quebrando a cabeça, sendo óbvio. É isso de um bairro? Oh, sim. Eles estão em todo lugar aqui. Ah... Temos que cuidar por... Hum... Isso é bem alto. Vamos lá. Eu tenho você. Pfff, obrigado. Que diabos é isso? Parece que... Eu deveria ter ouvido na aula de Biologia. Isso é um bairro. Ah, sim. Não, não. Isso é um bairro. Isso é um bairro. Isso é um bairro. É um bairro. Não. Na verdade... É um bairro. É um bairro. Para o que? Para nós, cara. Onde vamos ficar lá? Eu não sei. Vamos lá, Daniel. Olha. Essa pode ser... nossa base secreta. Hmm... Podemos lutar contra qualquer esqueleto. Ou Creepers. Com alguns bons traços. Legal. Nesse caso... Nós definitivamente precisamos pegar o fogo primeiro. Certo? Certo! Sim! Então o que nós precisamos? Ok. Eu... Eu precisava construir um campo para manter todos esses... Creepers. E... O que seja. E eu vou cuidar de... encontrar a árvore. Com licença? Sim! Eu também posso construir traços. Nada vai nos encontrar. Excelente, cara. Eu sei. Deixe. Deixe-me desfile. Finalmente. Ok. Vamos cobrir. Um abraço. Ah! Ok. Deixe-me desfile. Um abraço... Um abraço... O que é que ele está escondendo? O que é que ele está escondendo? O que é que ele está escondendo? Olha! Está chegando! Vamos ver. Aqui é um bom lugar. Agora isso é perfeito. Gostoso e seco. Hum... Isso é suficiente para um fogo frio. O que é que ele está escondendo? Eu não sei se você está escondendo. Vou ver. Ele está escondendo. Estou tentando mover essa pedra para proteger a base. Boa chamada. Aqui, deixe-me levar esse lado. Você conseguiu? Vamos ver. Vá e... Puxa! Nós fizemos! Ninguém pode chegar aqui agora. Boa trabalho, Daniel. Certo! Vamos ver o rio! A gente tem um pouco mais de tempo. Hum... Eu não tenho tempo. É bom se concentrar na cena passada, depois de toda essa coisa. Eu deveria ter uma boa olhada nesse assunto antes de desenhar. Eu já vi o suficiente. É hora de desenhar agora. Fih, Fih. Vem, Fih, Fih. Ok, eu tenho. Não, eu não. Legal. Eu acho que estou pronto para desenhar isso. Não me engança muito. Papai me deu esse sketchbook. Ele era tão incrível. Ele era tão incrível. Se o pai fosse aqui... Ele era tão incrível. Ele era tão incrível. Deve eu continuar? Ok. Entendi. Euznatei. Isso quase parece ser um peatório. Tanto. Ei, o que você está fazendo, Sean? Can I try? You've never skipped stones? Yeah, but it was a long time ago with Dad. Okay, then show me. Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I get it. My turn. Hold it with your thumb and finger, and spin your wrist when you throw. Almost. What did I do wrong? Come on. Not bad. Give it another try. So close. Try again. You've almost got it. You're getting into the zone. Don't give up now. I did it. I did it. Did you see? Oh, yeah. That was awesome. I think you're ready for the Olympic stone skipping team. He thinks we're just going on a trip. I can't imagine when he'll find out what really happened. Careful. Don't want to wake up covered in ants tomorrow. Oh, you want to challenge me? Behold my sword. I ran into a web like that when I was a kid. Ew. Feel the blade. Uh, who are you? Who are we fighting? Skeleton with flame arrows? Watch out! Oh, close call. Now it's our turn. Ah, right into a scroll. Oh, yeah. We are awesome. Damn right. Thanks for having my back. Now that is a big web. You're safe, little bro. Spiders hibernate in the fall. Good. I remember when you pushed me into that web. Hey, that was a long time ago. You got me back, right? Yeah, well, you screamed when you saw that plastic spider. So funny. Yeah, ha ha. At least they won't bug us tonight. Get it? No. We could build a really cool fort here, I bet. He's such a little guy. But he's dang strong. Check this out, Sean. Whoa. Nice view. You can see so far. Wait. I'm coming. I'm coming. I'm coming. It's beautiful. Pretty amazing, huh? See? It's not so bad here in the forest. Hey, look at those clouds. What do they look like to you? I don't know. I don't know. Cotton candy? That's it? Cotton candy? I don't know. What do you see? Andrew. Our babysitter? Where? I swear. Look. There's his gross ponytail. There's his pointy rat face. Oh, no. It's so real. Ugh. Andrew sucked. I'm glad we don't need a babysitter anymore. Oh, I see something else. There's a giant douche bag. Oh, yeah? Where? Right here. Right here, huh? Uh-huh. Come on. Let's go eat something. All righty, Nanu. We're cave people now. Time to make fire. We make fire. Can I help? You have a big mouth like me, so come on. Blow. Yes! Dude, don't blow it out. Sorry. 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 I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Wish we had more. I know. Me, too. I wish we had a cheeseburger and a milkshake like yesterday. Oh, dude. That shake was so good. Can't believe we found a diner on the way out here. I want another one. I know. We'll get you one. Promise. You okay, buddy? Yeah. Feels good to sit down. Sean, are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. We got in a fight. Did you kick his ass? Yeah. But nobody won. It's not like the movies, Daniel. Look! A full moon! Oh! It's not quite full yet, wolf boy. Do you think there are werewolves for real? Dude, we are the wolves. See? O que é isso? Não há recepção, claro. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu estou cansado. Sean, posso jogar para o seu telefone? Por favor. A recepção, então vá para. Sim, obrigado. Eu vou jogar para o seu telefone. Vamos lá. Quase... Quase... O que? Não! Eu estava jogar para o seu telefone. Você desejou. Ficou telefone. Ficou telefone. Ficou telefone. Ficou telefone. Ficou telefone. Ficou telefone. Eu gostaria de comer esse suga, Rush. Eu poderia realmente usar a smoke. Man, eu fiz um fogo ontem. Eu estaria orgulhoso. Eu estou tão cansada. Eu não sei se eu vou voltar à escola depois disso. Eu estou quase morto. Como vamos comer amanhã? Você parece cansado. Você está preparado para ir embora? Eu estava preparado todo dia. Minha estima se caem. Eu acho que nós conseguimos um restante. Eu vou dormir para sempre. Não estou aqui. É melhor do que fria lá embaixo, certo? Muito melhor. Agora temos uma verdadeira fogo. E uma base segura. Você fez ótimo hoje hoje, Daniel. Realmente? Sim. 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 Você é como um... um verdadeiro externo. Um... que coisa legal. Um... 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 Sleep tight, bro. Dad? Dad? Dad, where are we? Daniel? Hey, bro, wake up. Han? Han? What happened? Where's dad? It's okay. You just had a bad dream. That's all. Sean? Where... Where are we? Right here, in the park. Remember our amazing fire? Um, yeah? Are we okay? Uh... You fortified our base, so... We're perfect. Um... I did. You're right. Go... Go back to sleep. You need your rest. But I might have another scary dream. You won't. I'm here. Just... Just close your eyes. Thanks, Sean. I'm glad you're here. Goodnight, Daniel. Vamos lá. 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 Eu sabia que o pai seria capaz de fixar isso. Sim, talvez não seja esse cara, cara. Ele tem que terminar sua carta primeiro. Sim, eu sei. Sean, você acha que é ok para pôr-la? Ok, be gentle. Fly, be free. Não é ruim, Sean. É legal que encontramos esse lugar. Eu não sei o tipo de tipo de bairro você é, mas eu vou manter isso. Eu não consigo nem ver o meu voicemail aqui. Ei, não há nada a fazer aqui. Eu não vou deixar. Eu vim. Eu não sei. Eu sei, então, é fácil. Minhas mãos são acessíveis. Ok, você está terminando. Vamos lá. Oh, shit. They're still looking for us. Can't let Daniel know. Not right now. Can't go back. Hey. I have a special quest for you. What? You have to go ask that nice family for some food. What? No way, Jose. Why me? Sean, I don't want to do this. You're older. But you're cuter. Even Lila thinks so. You're awesome with people. Yeah. But I'm asking for their food. Like we're homeless or something. Uh, no. We're just foodless. Okay, I'll do it. What do I say? Just be yourself. But don't tell them anything about us. Except we're camping. And hungry. Okay. Look what they gave me. Wow, você fez isso. Eu sabia que você podia fazer isso, mano. A mãe foi legal. A pai foi meio que me. Mas... nós temos chips. Você cakeda serios ass, e eu não posso dizer isso. Hello, there. Whoa! Sean, they have shocker, Chris. You promised I'd get one. Let's see. Ten across. New generation. I hope Halloween isn't ruined for Daniel by all this. Oh, man. Lila would love that. Man, that is so cool. I know what you're thinking. What the hell is this creep looking at? Ah, no. I don't mean... I mean... It's not as weird as it seems, though. These people, they only want to live a normal life. Just... naked. I mean, if they're not harming anyone, who's to say they're wrong? Nobody? Yeah, I agree. Yes, why should we all be the same? Who says so? Never mind. I'm getting carried away. Name's Brody. I'm kind of an online traveling journalist. Sean. What's a... online traveling journalist? Just a fancy name for someone who drives around in a car, writing about people and... stuff. There's a few websites that pay me for these papers, since I know how to write. Nice to meet you, man. Are you traveling with your brother? Yeah. We're... on the road. Going south. Good for you. The best way to learn is on the road. The earlier, the better. Well, I'd love to talk and avoid work all day, but... I'm already up against a deadline. Safe travels, dudes. Thanks, man. See you around. Weird to be in here after the forest. Like another world. Seriously. Who's buying all these wooden bears? Do you need any help? Um, no. I'm co- Daniel, come check this out. What? What is it? It's a puppy. Super cute. Yeah, super cute. Is this yours? Somebody left her down the road. If I saw who did that, it'd be the last time. Aw, he must be sad. What's his name? Her. Whoever takes her, gets to name her. Oh, right. Oh, can we have the puppy? Please? Ah, we'll pay. Sorry, man. I don't know why we're taking a dog with us. Oh, honey. We have to have an adult take care of her. See? Sorry about that. Now let's go. What? We can't go wrong with these. We can't make a sandwich fancy. The bread will be just fine. At least it's got a lot of sugar. Keep our energy up. Hey, what are you looking at? Oh, hey there. Uh, are you okay? I'm actually doing research. It's, uh, not for you. Can't believe how lost we are. Like, dirty stuff? Thank God we found this place. No, it's adult stuff. I'm nine years old. I know these kind of things. Haha, I'm sure you do. What's your name? Daniel. Hi, Daniel. I'm Brody. Why are you looking at adult stuff? Or, work. Oh, okay. Must be a nice job. Kind of, yeah. Well, see you. Sente e leia o mapa. Então vamos, sentar. Oh, Sean. O que traz você todo o caminho aqui? Nós poderíamos usar isso. Nós estamos campando. Sim? Onde? Eu... Eu não me lembro o nome. Não está longe. Eu entendi. Então você veio aqui para me preocupar os meus clientes. Não, não. Não, não. Não, não. Nós apenas pedimos direções. Então onde seus pais estão? Nós estamos com... nosso pai. Hum, isso faz sentido. Como ele não está aqui com você? Ele... Went para a piscinação. Então ele disse que nós podemos se divertir e explorar. Isso parece divertido. O que é o caminho que ele se divertiu? Ele... Uh... 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 I'm not sure of the name. Yeah. If you say so. Looks like you're all set to go. Is that it? Yeah. I think so. Okie dokie. Let's ring you up. And there's the damage. I think that's it. Okie dokie. Thanks much. Alright, here's your change. Cool. Thanks. See the baby bear, Daniel. Oh, that is awesome. I mean, big. So cool. And he's all yours. We have a surplus, as you can tell. Really? Oh, thank you. Yeah. Who sends postcards? She's staring at you. Go on. It's actually free. Cool. Thanks. It's a real nice map. You'll find lots of great hiking trails. I'm coming here. So what exactly are you doing all the way out here? It's a secret adventure. Is that so? Ah, tá. O mapa é aqui, só que pode. Sem ter ali na outra, ele filosofou. Oh, não. I won't take any credit for the bears. That's all on my husband. He won't stop making them. Uh, no matter how much I beg. Oh, I think they're so cute. Well, good for you. Sure glad somebody does. Never thought I'd be so excited to see a gas station. Let's see. Hmm. Never heard of that team. I want to put this in my room. Oh, my God. This... Hey, look. Empty table. Oh, let's grab it. And check out this map. Where do you go? To the south, I think. Yeah. A fucking half eaten apple. It's our table now. Yep. Let's see. What do we got here? This is a ton of food. I thought we were broke. Not today, Daniel. So let's grab out. This is our truck. Really? You got me a truck, Chris? Of course I did. You deserved it. Where are you guys off to now? Uh, south. I guess. Right on. Pro tip. Don't feed the bears. See you later. Whoa. That's a big map. Yeah. Hope I can read it. Is this supposed to be Washington? I don't recognize anything. Yeah. I think you can hear. I think you can hear. I don't think you can hear. I don't think you can hear. But we have to be somewhere in there. Hey, I know. We're here. There's a gas station. See? Nah. No way. We were near Mount Rainier yesterday. But it's miles now. Let me show you where we are, okay? Yeah. Okay. We slept at that trout trail thing. Then we walked south for a while. All right. This is it. Are you sure? Yes, it is. It's next to the river we can't buy yesterday. Here we are. Okay, so... Can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far. You want to walk a whole week again? Oh. But it looks cool. Hold on. I'll find where we can go. Hey, kids. Looks like you're out camping. They're going to be out camping. Oh, yeah. Just going over trails and stuff. Seems dangerous to be out here all alone. But maybe you're the ones who need to be watched. Huh? What do you mean? We just... I hope you paid for all that. We don't tolerate job lifters. Uh... Sir... We paid for this. And the map was free. Well, let's go inside. You can show us what you bought. No, thanks. We have to go. Nope. You're going inside. Don't make this worse for yourself, okay? Oh, I will. Daniel, get out of here. No, no. You stay. Daniel, now. No. 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 It's Hank. Hank Stamper. Listen. I caught myself a couple of fugitives you might be interested in. Oh, they ain't going anywhere. Don't you worry. Okay. Fine. Thank you. What the fuck? Where am I? Okay. Oh, shit. Daniel. Daniel. No, no, no. Don't do this to me. Police will get those two straightened out. Are you sure about this Hank? I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, Ben. Well, I'll let you deal with it. Oh. Hey there. You finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't act guilty. How's your stomach? Hurts. I didn't pop you that hard. You're alright. I feel like I'm going to throw up. Just let me use the bathroom. Nice try. But I know who you are and what you didn't see out. I saw in the paper. I saw in the paper. Where's my brother? Wish I knew. Little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him. You think I'd hurt a little boy? I guess you didn't have any second thoughts about leading him out into the middle of nowhere, though. Oh, that won't do. That's real safe for a little kid. If he's lucky, he won't end up like his criminal big brother. Just let me go. Please. You're the reason we need to build that wall. You hold tight. I'm going to go get your brother. Shit. Come on. It's only plastic. I wonder if I could get more light from it. Yes. That's a little better. I don't even want to. Oh, yeah. This racist shithead is a real pillar of the community, all right? Sean. Sean. I'm sorry. But you married an asshole. Daniel? I'm right here. Are you okay? I, 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 I think so. That old guy chased me into the woods. But, I, I think I lost him. Is he gone? I'm really, really scared. Hey, Enano. You're doing great. You totally fooled them. Thanks to you. We have a chance of getting out of here. Yeah. Yeah. We got to hurry, though. He called the cops on us. Think, dude. There's got to be a way out of here. Hey, you think you can open the back door? I don't know. It won't open. It's locked. What do I do? I don't know. Let me think. There's a window over there. Maybe you can find a way in or something. It's... It's... Be careful. It may attract him. Can you try and open this window? Opa! Achei! Achei! Desculpe, Sean! Você não está em casa! Não se preocupe! Vamos descobrir algo! Claro que as chaves estão indo por lá. Então é assim que nós vamos fugir. Qualquer coisa! Mas... onde posso encontrar uma? Enano... Eu realmente não consigo ver muito de onde estou. Deve ter algumas ferramentas perto. Ok, ok, estou procurando! Sean... Ah... Eu encontrei algo! É isso que você quer? Isso é isso! Você governou, Daniel! Vamos lá! Vamos fazer isso! Sim! Bom trabalho, mano! Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui agora? Acho que não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, você mãe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Hold on Come on Yes! Sean! Oh, God I was so scared Holy shit Did that mother Did that asshole hit you? Did he? No, he tried to grab me But I got away Okay We need to cut this off Faster How about these? Dude, you're a rock Did that asshole see you? No way I'm invisible Here you are Okay Now we're gonna get my stuff I can do it Daniel, what? What happened? What? What did you do? I... I... I don't know I don't know what happened It's okay It's okay You're safe now Move it Let's go Now Come on Come on Waits Waits Shit Where are we going? Sean! Watch out Over there Let's go I don't know I don't know I'm leaving Okay She's crazy out in the woods Get in You too Hurry up Before he catches us He looks like Came on Laws うわ 2 � Thanks Up What has happened? 2 Mon Fala, isso é louco! E eu pensei que eu estava tendo um dia maluco. Eu sabia que aquele cara era um esgoto. Por que ele estava se preocupando por nós? Boa pergunta, meu amigo. Há muitas pessoas desculpadas lá fora. E você põe um pouco de racismo. Sim, eu acho que ele não estava se preocupando com o nosso nome. Bem-vindo para o Rio de Janeiro. Isso não é mais de Seattle. Não é mais de nada. Todos esses cúmplices cúmplices deveriam ser um cúmplice. É, não sei. Você pode chamar esse lugar... Um projeito de cúmplice. Não sei se você acabou o capítulo aí. Acho que não. Está carregando mais. Bem, não deixe que faça você, pequeno cara. Você vai encontrar algumas incríveis pessoas na rua também. O que está sob o cabelo? Vamos lá, eu não sou um cúmplice. Daniel... O que? Nós salvamos ela. Nós somos heróis. Sim, acho que nós somos. Então... O que o seu nome deveria ser? Ei... Você é um cúmplice. A sua escolha. Oh, legal! Vamos ver... Hum... Como é... Um... 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 Sem um... Um... Mas não é muito tipo. Um somente. A Bow... Um sólido版. Então tem um Kemal. Um... Obrigado. Não é orgulho dela. Vê? Um... 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 Estimamente sent associations. Um... 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 Especiales de carreira, meus caras O que você faz exatamente? Uma longa história e divertida Eu venho de uma família com dinheiro Mas... Sem alma Eu saí depois da escola E nunca me olhei Agora eu escrevo histórias para zines Websites Podcasts Protestas Tente fazer uma mudança positiva Uau! Então você é como... Político Tudo é político, Sean Então... Como você faz dinheiro? Hehehe... Falando como um verdadeiro americano Só curioso... Agora que nós somos urbanos também... Se você tem alguma dicas Eu vendi... Como um bom capitalista Histórias quando eu posso Ebay quando eu não posso Minha maior expensão é gas e comida Então... É fácil Hum... Ei... Não importa o que... Eu só tento não ser cínico Não importa o que... Sim... E... Seja livre de fazer o mesmo Eu não vou levar você pessoalmente E o que sobre você? Você está bem de conduzir? Oh, sim... Este... É o meu momento favorito de conduzir Travendo por noite é meio... Ele já falou o que ele faz, né? Então... Eu não rio, ganho a três palavras Mais um delicado, né? Eu estou dormindo no mar Eu estou indo por uma chance Mais um pequeno, né? Eu não posso! Eu estou para, né? Eu estou indo para ação Eu não posso ficar Mano, olha isso. Oregão é como o fim do mundo. Oregão é como o fim do mundo. Ei, escuta. Eu sei o que aconteceu com vocês em Seattle. Você quer falar sobre isso? Eu sou um bom ouvinte. É a sua chamada. Sem pressão. Eu... Eu não sei nem o que aconteceu. Foi tão rápido. Foi a polícia. É a culpa deles. Dano só queria jogar zumbi fora. Nosso companheiro estava pegando ele. Eu fui em uma luta. Então o pai veio para ajudar. Alguém chamou os policiais. E eles o mataram. Eles mataram o meu pai em frente de mim. Um segundo, meu pai estava vivo. Próximo de Washington. Agora estão em Oregon. F*** de policiais. Ei, vai estar bem. Beleza. 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 Eu estou muito desculpa que isso aconteceu com vocês, cara. Sua injustiça está em todos os lugares. E você está tomando o bruto dela agora. Mas você vai estar bem, Sean. O Oregon é tipo onde acaba o mundo. Não, eu não. Minha vida me sentiu como... como aquela cidade lá embaixo. Ficou, destruído. Ficou. Como eu não tenho nada. Ele sabe o quanto aconteceu com eles nesse ato, quer falar sobre isso. E você precisa dele. Eu posso dizer que ele não sabe o que aconteceu. Sean, em algum momento... Você vai ter que dizer ele. Eu não posso. Não é melhor se ele não sabe? Se eu descobrir, ele vai descobrir o melhor que ele ouve de você. Eu gostaria que eu pudesse mudar tudo de volta. Então, nada de isso aconteceu. Eu... Eu só não sei o que dizer. Mas eu vou tentar. Então, o que é o seu plano? Onde você vai? Uma pergunta. Eu estava pensando... Deve sair do país. F***, ir para o México, sabe? Bem, eu pensei que eu era o longo-alto-travelador. Como? Deve ir para o Seatlo? Talvez eu possa tentar explicar tudo. O que aconteceu? Você deveria fazer o que você acha que é o melhor. Se ir para o México parece que é a melhor coisa para fazer, então seja. Você está indo na direção certa. Você tem família lá? Talvez... Para os pais, nós não vemos mais. Mas vamos seguir a realidade. Não dá mais para voltar no tempo. Isso já passou. Vocês têm um ou outro. Você tem seu irmão. Isso que é o mais importante. Ele precisa de você. Eu concordo com ele. Frase verdadeira. Não é ficção. Isso é um nome bem legal. Então, deve ser ótimo. Ok. Então, você ainda tem um longo caminho para ir. Eu sei. Ele mesmo já falou... Não queria contar naquele momento. Mas vai ter que contar. Inevitável. Mas isso ao amanhecer. Pronto. Você pode usar algum tempo para vocês. Você pode usar algum tempo para vocês. Devemos continuar. Então, o outro. Você vai para o quarto, você me perseguir, então chame. Ah, não. Vem, você me perseguir. Opa! Muito ruim que o caixão nunca durou. Ficou feliz de ver ele como um filho de novo. Como eu lhe diria? Nós estamos tão felizes em ir a ajudar a nos ajudar. Se você ouvir ele, nós... Ei! Onde está a minha peça com o Pup? Sério? Sim! Deixe-me fazer um teste primeiro. Oh, ok. Vamos lá. Ok, Pupi. Vá longe. Vá longe. Vá longe. Vá longe. Vá longe. Vá longe. Ha, ha. Boa doggy. Eu acho que vamos comer um frisbee. Oh, cool. O que você encontrou? Você apenas matou a peça. Você é morto, Mushroom. Ela é incrível. Agora ela quer que eu coloque o peça. Ok, aqui. Cuidado rápido, você vai ter o peça. Você vai por isso. Só não coloque o peça muito longe. Eu não. Eu sinto... Eu quero dizer, eu prometo. Vamos lá, Mushroom. Vamos lá. Olha, é um peça. Pegue-a. Não precisa ser nesse momento. Mas tem que falar o mais breve possível, né? Deixa eu ver o que que dá pra fazer aqui. Só dá pra olhar por enquanto. Parece que esses dois estão se juntando. É bom ver eles assim. Bem... Eu te trouxe aquele quarto. Sério? Eu... É só um quarto. Não tem problema. Não tem problema. Olha. Eu tive momentos difíceis quando eu comecei. E... Alguns estranhos salvaram a minha vida. Obrigado. Agora é a minha turnê para ajudar alguém. Está lá. O quarto 10. No quarto 2º. Escute. Eu não quero te assustar. Ok? Mas... Você tem que ser mais óbvio que eu imaginei. Eu sei que é mais fácil dizer do que o que é feito, mas... Você deveria sair desse telefone. Realmente? Você sempre pode pegar um botão depois. Confira-me. E Sean... Falta com o Daniel. Ele deveria... Ah, que bonitinho. Ele vai buscar o gravetinho. Sim, eu estou. Mas... Não até que o Santa Brody te dê um dono de adeus. Tadá! Eu... Eu quero dizer... Ho, ho, ho! E não dá para arrumar sobre isso. Eu vou deixar isso aqui, se você quiser. Ok. Você ganha. Obrigado, Brody. Se sente bem. Aqui. Parece que é o seu agora. Como sempre. Deixe. Eu não me esqueci. Eu tenho adorado desde o meu primeiro capítulo. Era no mato. E sempre me deixou. Agora é o seu. Hum... É hora de me descerrar novamente. É hora de me descerrar novamente. Ei... Não se parece tão triste. Você pode me contactar no meu blog. Uma tribe chamada West. Então... Você melhor me manter postado quando você pode. Ok? Nós vamos. Obrigado, Brody. Ah, bro hug. desejo dearnos com nós. Eu também, filho. Entendi. Por que ele está ajudando. Ah... Desculpa... Eu provavelmente vou pensar de um melhor adeus quando eu estou na rua, mas... até daí... cuidado meus amigos. Eu vou nos descer. Eu também. Ok, time to hit the sack Não se preocupe, Mushroom, eu tenho você Ok Ok, bom Parece que o manager está dormindo pela noite Não deveria ter nenhum problema com ele Mano, esse é um motel, não um AirBnB Se você for sorte, ele vai ter um cabelo e um sorriso Olha só É até mesmo tem um tubo Eu surrego Ok Eu vou correr um banho Nós somos totalmente fracos Especialmente você, Pitpen Eu não estaria tão curto, Cave Boy Eu vou te chamar quando está pronto Eu vou estar aqui Claro que você vai Oh, legal O Hot Dog Man está aqui Obrigado por tudo, Brody Eu vou estar muito cuidadoso Oh, eu me lembro desse episódio Queria que ainda tenhamos o Brody Hehehe Hehehe Nove O cara falou dez Nove O cara falou dez Não é que Não era o dez Ah, o quarto Deixa eu ver aqui Aqui não deve estar chave Queria que eu pudesse Não é que Esse episódio é incrível Você deveria sentar e assistir comigo Olha Isso é o dez Então... O que está acontecendo? Os bães wantam carregando o Hot Dog Man E os tornam no arroz Ah, sim A carne gigante que ataca no próximo episódio, certo? Sim E eles conseguem o carne do Citi Mayo Mano Há anos Por que você não assiste o Hot Dog Man com eu mais? Eu sou muito velho, cara. E eu vejo isso tantas vezes. Ok, Grandpa Sean. Me senta muito bom se sentar e assistir TV. Hum, verdade. Ok, estou terminado aqui. Você está perdendo a melhor parte! Eu sei, mas eu tenho que cuidar do banheiro. Não esqueça de que você está em breve. Eu sei. Um pé verdadeiro. Não acredito que eu estou tão feliz de ficar em um motel. Vamos colocar isso no banheiro para o Prince Daniel. Mushroom, olhe! É o Hot Dog Man! Eu já esqueci o GPS. Mas pelo menos estamos progredindo para o sul. Mano... Você realmente parece que... Não. Eu acho que você está no botão. É isso aí Orelha está. Eita, Sean. Ele está na minha casa. Que gross. Ei! Daniel vai adorar isso. Eita. Orelha está na minha casa. Eita. Eita. Orelha está na minha casa. Você é o melhor amigo meu. Você está pronto? Orelha está quase terminada. É ótimo. A água está quente. Ok, eu vou. Oh meu Deus. Wow. Encha a banheira para Daniel. Eu vou. Eu prometo. Obrigada. E sabe que o cachorro não está tomando o bairro com você. Ok, ok. Não se preocupe. Eu deveria colocar o meu telefone em que o Daniel está usando. É hora de dizer adiante à vida moderna. Ah, está a luz aqui fora. Ah, porra. A Lila está estressando. Talvez eu deveria deixar ela fora disso. Ou ela também vai entrar em problemas. Eita. Não faz isso. Olha, ele achou a camisinha. Olha, ele achou a camisinha. Hey, Lila. Sean, você é você? Você... Sean? Oh, Deus. Você está bem? Eu acho... Eu estou... Eu estou em um motel. Com o Daniel. Todo mundo está procurando por você aqui. Como você? Você está bem? Não. Tudo está bem. Eu estou muito preocupada sobre você. Os policiais estão falando com todos em escola. Isso é um sonho. Nós estamos bem. Sean, não diga isso. Isso será tudo bem. Eu te amo muito. Talvez você possa voltar. Você sabe que eu gostaria de poder, mas... Nós não podemos tomar esse risco. Eles... Eles vão me colocar em dúvida. E o Daniel... Oh, porra. Você é inocente. E eu tenho a sua volta. Não importa o que. Não, eu não vou deixar você ficar em problemas, Furi. Não, eu não vou deixar você ficar em problemas, Furi. Não, eu não vou deixar você ver mais. Isso é um sonho. É um... Eu desculpe, Furi. Eu desculpe. Não vou deixar você ficar em problemas. Não vai ficar em problemas. Isso realmente muda, eu acho. Então... Você vai lá? Um... Nós vamos... Para agora. Eu vou te chamar se eu tiver a chance. Eu me sinto você, Lila. Sean, espera. Ok. Espera. Ok, ok. E... Ação! Daniel! Pegue seu cabelo aqui agora. O que? O que eu fiz? Você esqueceu de abrir esse presente. O que é isso? Espírito? Espírito? Isso é isso? Sim, bem legal, hein? É o que eu fiz quando eu era criança. Não é engraçado. Sim, é. Tem que ver o seu rosto. Espera. O que? O que? Tem outro aqui. O que é isso? Daniel, deixa eu me ajudar. Ele parece mais grande. Oh! O que? Não, cara! Eu não acredito! O novo PlayBot? Obrigado, Santa! Ei, não olhe para mim. Você é um bom jovem este ano. Sim. A sorte de jovem. Daniel. Isso é para toda a família, certo? Então você tem que compartilhar. Com mim. Eu quero jogar aquele jogo onde você vai roubando de carro, e vai em uma corrida. Deve ser procurado. Pai. Ele é totalmente amado em jogos. Oh, sim, Trekstar? Eu fui o campeão de jogadores de minha escola. Então, duck! Ow! Não é verdade. Vocês não destroçam a PlayBot. Ei, vamos configurá-lo! Pai, vamos! Ow! Ok. Minha bola agora! Olhe aí! Feliz Natal, crianças! Aqui. Não é verdade! Mas não é verdade! Sem dúvida. Gente, tenho que me agarrar! Se não me agarrar. São fantasmas. Onde, eu quero saber como você vai encontrar. O que é isso? Você está brincando? Você lembra aquela música? Come on, dança! Oh, man! Você tem que jogar Guitar Fighter? Você tem que jogar rôla. Você tem que jogar rôla. Você tem que jogar rôla. Eu sou um hardcore rôla. Você é tão feliz. Eu sou o melhor guitar player. 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 Daniel. Daniel, uh, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a coat. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Oh, my God. I think I'm going to cut the video. Okay, okay. Take a refrigerator and a refrigerator and a refrigerator in the end of the corridor. Oh, fuck. Oh, my God. Daniel! What's happening? Daniel, calm down. You lied! Dad! Our dad is dead! Why? Calm down, Daniel. Let's just talk, please. You knew Dad was dead! You knew it! Why? Why did you lie to me? I just wanted to protect you until I could... Protect me for what? You? I... I hate you! You're not my brother! Daniel, chill out, okay? Get away from me! Shh! I hate you! Shh! Don't touch me! Daniel, please! Oh, look. Shh! It's okay. Shh! 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 I want Dad! I want Dad! Me too! Boo! You told me we were gonna see Dad! You told me we were gonna see Dad! Just don't lie to me ever again! Ever! I'll try, Daniel. But... I need to protect you now. At any cost. I don't care. I'm not a baby. You don't need to protect me! Yes, I do. It's just you and me now. And I won't fail you. You don't need to protect me! Yes, I do. It's just you and me now. But... And you're... I'm... Um monstro? Nada está errado com você. Você está... diferente. Ok. O que vamos fazer agora? Estava pensando... Talvez eles estão indo para o sul. O nosso pai está indo agora. Sim. Eu acho. Está tudo bem, Daniel. Não há nada que nós não podemos fazer. Mesmo que estivéssemos juntos. Você pode me contar uma história? Como ele disse? Eu não sou assim como ele. Não sei como eles vão resolver. Provavelmente o jogo conta isso aí posteriormente. É... Eu acho que eu não estou fazendo. Eu não sou assim. Eu não estou pensando. Mas será que você pode fazer agora? Eu não tenho certeza. A CIDADE NO BRASIL Beleza, passamos. Acho que chegamos finalmente no final do capítulo, né? Long pra caramba. Não sei se isso é uma característica do jogo, ou é o primeiro capítulo que estão mostrando um serviço pra comprar. Falando, ô, compra o segundo, compra o terceiro, o que é bom. Mas a historinha parece ser bem legal. Se esse jogo ainda tivesse no Xbox Game Pass, provavelmente continuaria mais fácil, né? É... a história. Mas como a gente tá pelo... pela versão gratuita do jogo, né? A Microsoft, nesse momento, só tá disponibilizando o primeiro capítulo. É... de graça, totalmente de graça. Sem depender de assinatura, sem depender de muita coisa. Ah, e... se ainda tivesse no Game Pass, aí eu continuaria, né? Seria mais fácil. No meu caso hoje, se pra continuar, provavelmente faria um torrent no PC, mas... Pra que isso aconteça, depende exclusivamente de vocês. Tudo bem, pessoal. Provavelmente a gente terminou o primeiro capítulo aí. É... ele se intitulou ao México, dentro do ônibus. Provavelmente na segunda parte, a gente deve ter sido ônibus em algum lugar e começar mais confusão. Agora... continuar se descobrindo, né? É, continua. Agora acabou. Caramba. Já estamos com duas horas e quarenta minutos de vídeo. É coisa pra caramba. Pô, pessoal. É... provavelmente é o seguinte... É... como eu tô gravando... É... como eu tô gravando... É... tô fazendo esse vídeo... é... tô editando ele, né? Focuse. Eu tô gravando o áudio separado... E tô gravando... fazendo a captura de tela... pelo Xbox. Confira-me. É... É... Provavelmente vocês não... Vão conseguir... É... vou até dar uma olhadinha... Quanto que tá custando os outros, mas é só nível mais curiosidade. Não seria pra me comprar. Mas... Mas... Mas pra ver se ainda tá disponível. Volto pro gamepad. Acho que não. Mas olhar não custa nada. Eu acho. Mas, pessoal. Vou... é... Encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É... se vocês quiserem realmente uma continuação. A gente faz o Life's Fringe 2. É... Capítulo 2, né? A gente faz um torrentzão. É... Não tem problema. Mas, pra isso... Eu agradeço que vocês deixem um like e assistam o vídeo. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando o nosso Life's Fringe 2. Capítulo 1 por aqui. Já estamos aí... É muito tempo já... É... Num vídeo só. Tá grande pra caramba. Não é grande. Tá muito grande. Mas... Vamos lá. Tem como acelerar. Legal. É um recurso bacana. Mas... Não vai fazer muita diferença aqui agora. Descer mais uma conquista aqui, ó. Um longo caminho pela frente. Termino o Capítulo 1. Olha. Vamos ver aqui. Segundo as minhas decisões. Eu fiquei com o Chocolate. Eu... Você disse a verdade. Tá? Tô na maioria. Você abraçou o Stan? Sim. É... Você pegou o dinheiro do pote? Não. Não peguei dinheiro do pote. É... Você confiou no Brett? Sim, confiei. É... É... Você decidiu... Você decidiu roubar... Você decide roubar no estacionamento, é que eu tô na TV, eu não tô tão perto assim da tela e fica mais complicado, você que tá me vendo pelo celular ou na tela do PC, fica mais fácil, mas tenta me assistir pelas partes de TV e ler isso aí, fica complicado. Bom, você não pediu comida, não pedi, eu tô seguindo, não podia, é, não pedi, eu tô na maioria ainda, você roubou, é, eu tô na minoria, eu não deveria ter roubado nada no posto de gasolina, eu roubei o posto de gasolina, é... Eu golpeei o cara, tá certo, eu liguei pra Lia, Lailana, fiz todas as melhores escolhas. Daniel aprendeu, valeu a pena ter insistido. Na verdade, eu tava esperando ali uma conquista, mas não rolou. E... Beleza. Vamos continuar aqui. Ah, tem o finalzinho aqui. Pra quem é apressado e já sai do jogo, não tem esse extra. Tô numa região bem extrema. Neve. Ah, que legal. Agora, na parte 2, né, eles provavelmente vão... É, vai ensinar o menino a lidar com os poderes dele, né, a conseguir, e provavelmente eles vão tirar vantagem disso aí, é, agora, posteriormente no jogo, né. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha gostado, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. E se vocês quiserem continuar sendo Livestreams de 2, ou qualquer outro jogo desse gênero, deixe nos comentários, deixe o like, pra mim saber que vocês estão curtindo. E é isso aí, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem sugestões aqui nos comentários. Beleza, valeu, fui, e até a próxima.